Deixar de quitar uma dívida trabalhista pode ser uma grande dor de cabeça. Os problemas financeiros vão se acumulando e parece não haver saída. Mas sabia que você sempre pode contar com a justiça do trabalho? Se você ainda não conseguiu cumprir a decisão judicial, esse é o momento de pôr fim ao seu processo. Oitava Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 17 a 21 de setembro. Sempre há uma saída.